Só mais uma vez, véi Esse cheiro gostoso que só ela tem Quando passa o mundo todo fica bem Aquela vibe boa sempre que ela vem Eu até procurei, mas não encontrei ninguém Coisas que só tu sabe dizer e fazer Pra me deixar em outra dimensão Levou meu coração Segurar minha mão Nós dois num mundão Só com dinheiro da passagem A melhor viagem Nada é em vão se eu tô com ela Ela Faz carinho em todo gato que vê E eu amo fazer carinho em você É uma mistura de classe com rua Já faz mais de um mês que eu tô na tua Soltudo é o espelho quando te olha Mas ainda o mar que sempre te molha Brilha mais do que correntes e anéis Umas tenta ser igual, mas não chegam aos pés Começou em 2017, hoje eu só penso Em tu Esse olhar entrou na minha mente Do sorriso não tem concorrente Desse jeito tá ficando fácil Querer pra sempre Esse cheiro gostoso que só ela tem Quando passa o mundo todo fica bem Aquela vibe boa sempre que ela vem Eu até procurei, mas não encontrei ninguém Coisas que só tu sabe dizer e fazer Pra me deixar em outra dimensão Levou meu coração Acharam que eu estava derrotado Tava mesmo era apaixonado Pegou minha postura, vixi, pôs de lado Grita pega ladrão, acabei de ser roubado E pelo jeito ela não devolve mais Disse que eu não sou igual àqueles caras iguais Que eu cheguei e fiz Mesmo que eu fale demais Tu é gata pra caralho Igual um disco do Racionais Querer o gostoso que só ela tem Quando passa o mundo todo fica bem Aquela vibe boa sempre que ela vem Eu até procurei, mas não encontrei ninguém Coisas que só tu sabe dizer e fazer Pra me deixar em outra dimensão Levou meu coração Esse cheiro gostoso que só ela tem Quando passa o mundo todo fica bem Aquela vibe boa sempre que ela vem Eu até procurei, mas não encontrei ninguém Coisas que só tu sabe dizer e fazer Pra me deixar em outra dimensão Levou meu coração Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto